Makes que viralizaram na rede social ao lado, vulgo TikTok, será se estamos? É... Não sei o que dizer. Pô, é isso, eu vou testar hoje maquiagens que eu comprei na Shopee e que viralizaram na rede social TikTok. É que eu tô tão acostumada a não falar o nome do TikTok no Instagram que eu falo assim agora. É essa coisa, né, gente? A gente é censurada em todos os lugares e aceita, né, essa vida. Eu tô fanhosa ainda porque fiquei muito tempo resfriada, tossi muito, muito, então minha voz tá bem prejudicada. Mas, ó, eu comprei o Magic Skin Beautifier da L'Oreal. Ele é um BB Cream, gente, que ele diz que é anti-redness, então ele vai tirar a vermelhidão da nossa pele. Ele é verde, só que ele vai se transformar no tom ideal pra cada pele. Então, digamos que ele vai se transformar no tom da sua pele, né? É isso que a gente vai ver. 820 anti-redness. Não foi barato, foi de 100 reais. Mas eu fico pensando, né, eu fico mendigando aqui de gastar 100 reais em base pra testar e fico vendo o Adam gastando horrores nas maquiagens pra testar. Toda vez que o Adam posta um vídeo, eu fico falando, mano do céu. Eu acho que todo mundo tem essa sensação, né? Você gasta muito, miga, me ajuda a gastar também aquelas mentiras. Mentira, não. É que assim, 6 anos trabalhando com isso, a gente recebe muita maquiagem. Na hora de gastar mesmo, comprar um produto mais caro, a gente fica com dó, né? A gente e eu, no caso. Mas vamos lá, eu achei caro esse produto. Então, espero que ele seja maravilhoso, né? Porque isso aqui não é uma base. E isso aqui eu entendo que é tipo um primer. Primerzinho, assim, pra tirar a vermelhidão da sua pele. Eu abri, ele já tá cheio de ar dentro, então o produto começou a sair aqui fora. Você nem precisa apertar. Já teve um leve desperdício aqui. Mas tudo bem. Ele realmente é verdinho. Vem, vou trazer vocês pra perto. Olha isso, gente. Super verde. Vamos ver. Olha como é verde. Olha aqui, ele tá saindo a mató. Vou fechar pra não desperdiçar. Continua verde. Mas ele tá mudando. Olha! Em tempo real. Gente, isso é muito doido. Eu acho que acontece. Tem umas partículas de pigmento aqui. E conforme você esfrega, né? O atrito faz com que elas explodam, essas partículas de pigmento. Será que é isso? Gente, calma. Olha que bonito. Olha como tampou minha olheira de forma natural. Nossa, que lindo. Meu Deus, você adequou perfeito. Calma. Ficou muito meu tom. Eu fico pensando, será que isso daqui funciona em pele negra, gente? Eu acho que o Tássio testou, né? Eu não sei. Se o Tássio testou, comentem aí. Porque, assim, pra falar que é universal, é bem ousado, né, gente? Porque existem muitos tons e subtons de pele. O negócio tem que ser mágico mesmo. Até que o nome dele é Magic Skin Beauty Fire. Olha, nossa, mas que textura gostosa. Não, eu tô impressionada, de verdade. Não, eu vou ter que testar num tom de pele mais claro. Eu vou chamar o Bob. Senta aqui, eu preciso fazer um teste com você. Venga, Bob, venga. Isso daqui, ó, é um Magic Skin. Ele é verde e quando você aplica e esfrega, ele vai se transformar no seu tom de pele. Olha aqui no espelho, ó. Ó, não tá igualzinho o meu tom? Deixa eu ver. Tá. Agora, eu falei, não é possível. Vamos pegar um tom de pele, ó. Como o Bob é vermelho, tá vendo? A sua amarela, ele é vermelho. Vamos ver se vai ficar do tom dele. Vamos ver, galera. Vai. Fica aqui, vem pra cá, vem pra cá. Tom, a zero por hora hoje. Eu esfrego? Isso, vai esfregando. Olha como ele vai mudando de cor. Nossa, no do Bob mudou de cor mais rápido. Achei que ficou amarelo. Deixa eu ver. Nossa, ficou ótimo. Ficou bom? Aham. Gente, não, eu vou mostrar com o celular, porque, às vezes, na câmera... É que aqui eu tô mais vermelho mesmo. É que você é vermelho. Isso aqui é pra tirar a vermelhidão, né? Não é pra ficar rosa na sua cor. Tirou a vermelhidão do seu... Olha! Gente, eu tô chocada. Tirou a vermelhidão. Ó, só que eu tô muito perto. Amor, vamos fazer... Vamos passar isso pra gravar agora. Verdade, ó. Aqui eu sinto que eu tô normal agora. Que louco, né? Aqui eu tô... Vermelho. Parece que eu tô meio um tapa na cara. Olha! Muito bom. Eu vou metade assim. Eu vou pro médico assim. Gente, ficou muito natural, cara. Gente, é loucura o tanto que isso aqui é fininho. É natural. Ele seca na pele e é como se fizesse parte da sua pele. Juro pra vocês. É muito louco. Vamos passar no rosto todo. Eu tô chocada. Eu achei que eu não ia gostar. Juro. Porque tudo que viraliza, né? Nossa. Vou passar isso aqui pra ir pra academia, gente. Simplesmente tira aquela cara toda manchada que eu acordo com a olheira. Eu achei que assim, suavizou bastante a minha olheira. Claro que não atuou que nem um corretivo. Dá pra ver muito minha olheira ainda. Mas só de ter uniformizado mais o tom da minha pele, eu já sinto que tá melhor, sabe? Nossa. Dá pra você usar isso, passar um corretivo e pronto. Tá pronta. Por falar em corretivo, eu comprei também esse aqui. Ele não viralizou. Não, não. Ele não viralizou. Mas eu vi ele no TikTok, a bonita de pele, usando... Será que foi ela, gente? Enfim. Tenho a memória muito ruim. Mas eu vi alguém usando esse corretivo aqui e queria usar. Não foi nem no TikTok, é louca. Foi no YouTube. A Karen Bacchini tava usando esse corretivo. É o corretivo siliconado da Drid Salmão. Eu ainda tô na busca de um corretivo salmão que seja muito bom pra mim. Que você consiga camuflar a sua olheira sem ficar com aquele negócio avermelhado. Sabe? Que seja fácil de você cobrir depois. Tem um cheirinho, né? Então eu vou passar aqui assim. Só um pouquinho. E aí por cima eu vou passar um corretivo de média cobertura. Pra ver se ele camuflou bem. Porque se eu usar um corretivo de alta cobertura, aí fica fácil, né? Eu vou usar um que eu gosto, mas que não me cobre muito. Olhando assim, parece que não deu certo, né? Vou usar esse aqui, ó. Eu amo esse corretivo da RK. Mas ele não tem alta cobertura. Então eu tenho que usar junto com base essas coisas. Nossa, achei que camuflou. Eu ainda tenho olheira. Gente, que terrível essas olheiras, né? Eu ainda sinto que eu tô com olheira, mas eu senti que deu uma camuflada assim. Será que eu passei muito pouco? Eu vou passar mais. A questão é essa, gente. Eu tô usando um corretivo salmão justamente pra não tacar muito produto na minha cara. Vocês tão vendo minha olheira? Deixa eu ver. Acho que eu preciso voltar e fazer meu preenchimento. Eu fiz em janeiro. Hoje em dia tá em junho. Acho que seis meses é bom, né? Pra refazer. Eu ainda vejo um pouco de cor. Mas a profundidade, ela tá atrapalhando bastante. Sabe esse buraco que eu tenho aqui? Poço sem fundo. Acho que agora vai, hein? Eu achei que camuflou bem, mas os meus poços sem fundos precisam de preenchimento. Eu acho que vai ficar melhor. Mas em relação à cor, eu achei que ficou bem bom. É fácil de você conseguir camuflar. Então, você não precisa passar muito produto do seu tom de pele pra tirar o salmão. E assim, gente, é questão de eu usar mais e me adaptar mais com esse corretivo. Mas eu gostei bastante, ó. Gente, eu tô chocada ainda com isso aqui. Chocada. Eu vou achar um lugar que eu tenho algum cupom de desconto pra vocês conseguirem comprar com desconto. Porque você vai ficar viciada nisso. Toda vez vai pagar sem conto, né? Vamos tentar achar um descontinho aí, ó. Eu tô passando pó aqui. E, ó, ele aceitou muito bem o pó. Eu não passei base, só passei corretivo onde vocês viram. E olha como a pele já tá uniforme. Super natural. That's what we want. Vou passar um blush. Ó, eu vou usar esse aqui da Candice Berenice, o Sete Pelo. É muito bom esse blush. Ele é bem cremosinho, mas tem que passar com o pincel mais durinho. Porque tá frio. Aí ele fica mais duro. Sabe uma coisa que eu parei de usar, gente? Iluminador. Vocês perceberam que eu não tô mais usando iluminador nas maquiagens? Sei lá, perdi a vontade, sabe? Mas ok. Depois a gente volta. Ó, eu comprei esse delineador que viralizou lá no TikTok, que é da marca Handaian. Tava demorando muito pra chegar pelos vendedores internacionais da Shopee. Aí eu comprei por um vendedor nacional. E se eu não me engano, eu paguei R$20,00 em cada. Deixa eu confirmar aqui. Chegou super rápido. Ele enviou lá do Rio de Janeiro. Cadê? Eu vou deixar o link pra vocês, porque eu achei que chegou muito rápido, sabe? Não demorou pra me mandar o produto. Eu paguei R$12,90. Super mais barato. Arrasou. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu achei bem bom o preço. E sim, viralizou porque uma menina simplesmente estava com esse delineador. As pessoas ficaram enlouquecidas. E aí ela postou que é da marca Handaian. Já testei alguns produtos deles aqui no canal. E vamos lá. Vou começar usando esse daqui pra combinar com a minha blusa. Olha como ele é bonito. Ele não tem nenhuma... Não tem marca nem nada assim, sabe? A marca não tá estampada no produto. Mas parece ser muito brilhoso. Olha, ele é pequenininho também, tá? Tamanho de um dedo. Quer dizer, um pouco maior que o meu dedo. Ó, sai bastante delineador no produto. Comprei esses quatro tons, ó. Que lindos. Devia ter pego rosa também. Eu acho que esse aqui é o que eu mais vou amar. Porque eu achei lindíssimo esse tom. Vou passar. Vou passar só aqui nesse canto. É um produto que você tem que ficar reforçando, tá? Sabe aquele da Focalure? Que uma passada já o negócio ficava bom? Não é igual. O da Focalure pra mim até então se saiu melhor. Tem que ficar dando carimbadas. Porque se você arrasta, o produto ele vai tirando o glitter, sabe? O gelzinho. Ele não é tipo, nossa. Achei que fosse mais concentrado de glitter. E aí agora eu vou passar esse daqui, ó. Do pratinho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar secar um pouco pra passar na segunda camada. Porque na primeira tá brilhando, mas eu crio uma expectativa. Que eu achei que ele ia ser mais concentrado, sabe? Ó, gente. Demora bastante pra secar e carimba. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Ó, já na segunda aplicação ele fica bem mais concentrado. É o que eu esperava, né? Ó, gente. Eu gostei bastante, tá? Já na segunda aplicação ele deu o brilho que eu esperava pra um delineador desse. E eu aprovo. Tem o selo Gabrielinha de aprovação. Ó. Gostei? Agora eu vou usar o verde e o azul do outro... Não, eu não vou usar o verde e o azul do outro lado, não. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo. Depois eu vou me lascar pra tirar isso. Confesso que fiquei surpresa com esse produto aqui, gente. Tem o meu selo Gabrielinha de aprovação. E os delineadores também. Então, uma dica pra você que for comprar na hora de usar. Não fica esfregando. Você vai ter que aplicar ele, tipo, dando batidinhas pra você concentrar mais o glitter. Deixa a primeira camada secar e depois passa uma outra. Mas dando batidinhas, não esfregando muito, igual um delineador preto normal. Porque o glitter, ele não concentra se você esfrega, se você arrasta, sabe? Mas olha só. Eu amei. Não ardeu meu olho. Tá? Uma boa coisa pra dizer. Porque às vezes tem uns que vem... Eles são voláteis, né? Pra evaporar logo o gelzinho e ficar só o glitter. Geralmente arde o olho. E não ardeu meu olho. Selo Gabrielinha de aprovação. Assim, ó, top. Pode comprar, povo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!